Você é campeão do Cacê! Pontapé inicial pro primeiro tempo, vem chegando que eu tô com você na FluTV. Clima de emoção, olha a bola do Cano, chutou de longe, mandou pra fora. Nesse pé refinado, levantou na área, o desvio de cabeça, vai por cima, foi ali o Manuel. Olha o Ganso, de novo, com essa bola aqui pela meia direita, botou na frente ao Arias, tentou tirar da marcação, tirou bem, passou bonito ali o Iago pro Cano. É, pode bater cruzado, bateu cruzado, a bola voltou no Cano. Preferiu o corte, o toque curtinho ali com Arias Arias tenta levar na linha de fundo A marcação tá em cima, Arias faltou um espaço pra ele Conseguiu pingar, Davi Luiz Prozeando, na boa, na expectativa Arias deixando um pouquinho mais atrás com o Iago Aí o capitão do Flu Ciscou, tocou de novo na esquerda Ganso, bom toque ali pro Cano Lateral da grande área, levantou a chance boa O Manuel ia chegando, a boa do Cris Se alguém tava nervoso, está mais agora Inclusive o tricolor que está calmo Me avisa O toque foi pra trás do Bruno Henrique Aí vem chute de longe Vai saindo pela direita, direto pra fora Tentativa do Andréas Movimenta, pingou aqui, cruzado dentro da área Olha o tumulto, Fábio A zaga quase jogou errado ali Desviou de cabeça ali O Bruno Henrique conseguiu um totózinho Olha o Manuel, ficou na pista Arrascaeta subiu com velocidade, jogou pro meio Tenta se escar Olhou pro lado esquerdo, o Cris Recebeu mais uma bola, tem a chance Mandou o cruzamento Olha só o Cano, pegou do jeito que veio Ela chegou a bater ali no cantinho Da trave, teve um desvio Vai saindo pela linha de fundo E escantei, olha o jeito que o Cano pegou nessa bola Com desvio no Felipe Luiz E saindo ali pro lado esquerdo do goleiro Vem ele, vai arriscar de longe Chutaço Por cima do gol Que pedrada chegou o David Braz A marreta dali, ó E olha como ela veio variando, cara Cris jogou a bola perigosa Complicou a vida Arrascaeta Passou pelo David Braz Chutou no canto Vai pra fora Bola fica de novo no Ganso Domínio certo Domínio bonito Pro Cris Boa bola Encontrou o Arias Pro Ganso Ganso cadenciou Devolveu no Arias A chance pro meio O Cano Olha o gol Olha o gol Tá lá dentro Gol É do Fluminense É Cano Nelis É Cano Nelis O Caçador de Urubu Apareceu bonito E a jogada de pé em pé De Ganso pro Arias Pro Cano Com desvio Deslocando o goleiro A bola cai assim Do lado direito Do goleiro Hugo Morre lá no fundinho Corre pro abraço É o Flusão No modo on É Na busca do título Faz o L Mais uma vez Que homem, né A partir do momento Do nosso ataque Jogada toda legal Eu vi jogadores do Flamengo Em cima da arbitragem Pedindo a falta lá Nossa jogada Tudo legal Ganso Que domínio Que tapa O Cris leu bem O Arias escorou A jogada super bem trabalhada E o Cano mortal Agora contando com o desvio Do Felipe Luiz Que também ajudou Vamos lá Vamos lá Merecido pelo nosso primeiro tempo Super merecido O campeonato carioca Dá aula de arbitragem errada Ele dá aula de arbitragem errada Para Para Se não expulsar É um dos maiores absurdos Para Vamos lá Vai o Ganso Bateu direto no canto Foi pra fora Cara Eu tô assim Corta metade Abismada Concentra aí Arrascaeta Jogou a bola Subiu Toque de cabeça Veio na rede Do lado de fora Jesus Vai aproximando Cris devolve no Iago Capitão Preparou a pingada Aqui na direita Para o Cano A chance Cortou Para o Felipe Luiz A bola saiu E aí Meu amigo Tem VAR Tem VAR A bola bateu na mão A bola chegou a resvalar Ali na mão O VAR vai ser acionado Muita reclamação Anderson Da bola na mão Os jogadores do Fluminense Estavam aquecendo ali atrás E vão aqueceram Isso Vão ficar de olho Opa Pênalti É pênalti É pênalti Cristalino Mais um lance Para a International Board Ele pede para saírem daí Mas não sai O quarto árbitro vai ali Para conter O time do Flamengo Cara Se ele não der pênalti Para tudo Para tudo Tá marcando o pênalti O pênalti Tá assinalado É pênalti Lá vai Germancano O nosso atilheiro Para fazer mais um Tomou distância Bateu Defendeu É clima de final A bola bate Resvala O Everton chutou Mandou para fora Saiu pelo lado esquerdo É o momento É o momento de dar uma renovada Perdemos a bola Aqui na subida Everton Tenta partir na velocidade Nino também está em cima Da jogada André conseguiu tocar no meio Para o Pedro O chute veio Fábio Jogou na área O toque de cabeça Tomou distância Pingou para frente Sobe o Lio A zaga do Flu Tirou no primeiro O chute veio no cantinho Meu Deus Acho que triscou na trave Essa daí Vai terminar o jogo No Maracanã O reloginho está ali 51 para 52 Final de jogo O Fluminense É campeão carioca de 2022 O 32º título Está nas laranjeiras Na vontade Na melhor campanha Para cima do adversário Onde a gente Vem massacrando Os últimos jogos Em cima deles A taça É do Fluzão É do Fluzão É do Fluzão Sim, eu dou O Fluminense Obrigado.